Olá, bem-vindo a Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora e hoje nós vamos conhecer como são as eleições na Espanha. E a gente vai ver de perto como são as eleições na Espanha. Para quem não sabe, Espanha é uma monarquia parlamentarista. Então se vai votar o partido e esse partido que tiver mais votos vai eleger quem vai ser o presidente do governo, correto? Vem comigo! Estamos entrando aqui na Biblioteca Municipal, Gabriel Galano e a gente vai conhecer as urnas de papel. E o voto de papel contado à mão na Europa, tá? Vamos lá! Bom, não foi possível gravar dentro, né? Como eu já imaginava. Mas a gente trouxe aqui os envelopes como exemplo, tá? Aqui na Espanha você vai votar somente deputados e senadores. Para deputado você vota somente o partido. Aqui está o envelope de deputados. Você vai colocar dentro do envelope o partido que você escolher. Tem as cédulas de todos os partidos. Você vai escolher uma cédula do partido que você quiser e você vai colocar no envelope de deputados. Para senadores, já eles colocam os nomes dos senadores. Então você pode escolher até três senadores. Como é que eu vou saber qual vai ser o presidente do governo da Espanha? O partido que levar o maior número de votos, certo? Que a gente escolhe, como eu falei para vocês, no envelope de deputados. Então, o partido que tiver o maior número de votos vai ser aquele que vai poder escolher dentro do seu partido o presidente do governo. A gente vai continuar essa explicação com uma ferramenta da Francisca que eu vou mostrar para vocês. Depois eu queria saber se vocês gostaram que eu utilizasse a ferramenta da Francisca para complementar as informações, tá bem? Depois deixa aqui no comentário se você tiver alguma dúvida. Vamos lá? Vamos conhecer a Francisca? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para os brasileiros que vivem na Espanha, a política, o sistema eleitoral e as eleições neste país. Vamos entender como tudo funciona e como você pode exercer o seu direito de voto. Fique ligado! A Espanha é uma monarquia parlamentarista, ou seja, possui um rei como chefe de Estado, mas o poder político é exercido pelo parlamento. O sistema político espanhol é baseado em partidos políticos, que representam diferentes ideologias e propostas. O sistema eleitoral espanhol é conhecido como representação proporcional. Isso significa que os partidos políticos recebem cadeiras no parlamento de acordo com a proporção de votos que obtêm nas eleições. Existem diferentes níveis de governo na Espanha, como nacional, regional e local, cada um com suas próprias eleições. As eleições nacionais na Espanha ocorrem a cada quatro anos e são chamadas de eleições gerais. Nesse processo, os eleitores escolhem os membros do Congresso dos Deputados, que é a Câmara Baixa do Parlamento Espanhol. O partido político que obtiver a maioria dos assentos no Congresso forma o governo e o líder desse partido se torna o primeiro-ministro. Além das eleições nacionais, a Espanha também realiza eleições regionais. Cada uma das 17 comunidades autônomas do país tem seu próprio parlamento regional e realiza eleições para escolher seus representantes. Essas eleições são importantes para definir políticas específicas de cada região. As eleições locais na Espanha são realizadas para escolher os representantes dos municípios, como prefeitos e vereadores. Essas eleições ocorrem a cada quatro anos e são fundamentais para a gestão das cidades e para a implementação de políticas locais. É importante ressaltar que a participação política vai além do voto. Os brasileiros que vivem na Espanha também podem se envolver em partidos políticos, associações e movimentos sociais para contribuir com ideias e propostas. A participação ativa na vida política é fundamental para fortalecer a democracia. Esperamos que vocês tenham entendido como funciona a política, o sistema eleitoral e as eleições na Espanha. Lembre-se de que o voto é uma ferramenta poderosa para expressar sua opinião e contribuir para a construção de um país melhor. Espero que você tenha gostado da explicação adicional da Francisca. Se você gostou, deixa teu joinha, comenta o que foi que você mais gostou e as dúvidas que você tiver. Se inscreve no canal para mais informações. E vem com o Brasil Hispana. E fazemos juntos? Vamos no amanhecer! E vem com o Brasil Hispana.